Beleza, cambada. Seguinte, o gabinete está aberto porque eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? É que assim, esse papo sobre Linux, OpenGE, Windows com DirectX e tal, eu recebi até um comentário e assim, isso me chamou a atenção para querer fazer esse vídeo. Não desmereceu ninguém, mas o que acontece? É que para mim ficou muito estranho, por exemplo, afirmar assim que no Linux você tem menor desempenho em placa de vídeo. É assim, você compra uma GTX 1070 e tem o desempenho de uma 1060. Não, galera, para mim não justificou não, sabe? Tanto que assim, galera, na verdade, no Windows você não vai ter. Se no Linux você não tiver, no Windows também você não vai ter, não adianta. Porque o desempenho que o Windows ganha não vem do driver da placa de vídeo, não necessariamente. Onde ele ganha mais, eu volto a afirmar, é no DirectX. Tanto que assim, eu separei alguns artigos aqui para vocês verem. No site Anandtech, não sei se vocês gostam, mas isso aqui é, por exemplo, de maio de 2016. Onde tiveram alguns testes, como por exemplo, o Dota 2 Reborn, rodando em 1920x1080 com o i7-6700K. E mostra o desempenho entre Vulkan, DirectX e OpenGL. Tá, isso numa Radeon R9 Fury X. Bom, nesse caso aqui, Vulkan sobressaiu. Tanto o OpenGL quanto o DirectX. Já numa DeForce GTX 980 Ti, no mesmo caso, o OpenGL sobressaiu. Tanto o DirectX quanto o Vulkan. Bom, vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. E tá, eu peguei o artigo também do MuyLinux, que foi de abril desse ano, tá. E eles fizeram a comparação, ver se vale a pena adotar em Vulkan. E bom, olha, pegaram o jogo Mad Max, em resolução, por exemplo, em 1920x1080. O Vulkan sobressaiu o OpenGL na GTX 1050 Ti, na 1060, na 1070, na 1080 Ti. Mesma coisa aconteceu na cena Stronghold, com as mesmas placas de vídeo. Na cena Hope, Glory, em Dog's Death, também Vulkan sobressaiu. Na cena Landmover, também. E teve alguns casos que eu vi o OpenGL sobressai. Tanto que tem o site também, forum.level1text.com, que mostra aqui, por exemplo, o DirectX sobressai. O OpenGL, tipo assim, no Ubuntu e no Windows. Porém, quando chega no Vulkan, o Ubuntu sobressai. Então, assim, galera, o maior motivo não é assim, ah, você vai comprar uma 1080, você vai ter o resultado de uma 1070, ou uma 1070, ou o resultado de uma 1060 no Linux. Não. E, assim, tanto que, assim, ele mandou um link pra mim, do jogo Overwatch, rodando no Linux, através do Wine. Ele falou, olha o resultado disso. Meu, mas é através do Wine. É lógico que você vai ter uma certa perda. Porque acontece assim, o Wine traduz a informação pro Linux, e o Linux, na hora de devolver, tem que traduzir de volta. Ah, tem que haver aquela tradução. Porque não é uma coisa nativa. O que acontece assim? Você vê perda de frames. Ah, não passa de 60, não sei o quê. Bom, eu já tratei essa parte de FPS no vídeo sobre o PlayStation 4, e sobre o vídeo de benchmark. Tá? E, assim, galera, vou pôr de novo. Chegou a 30, se não baixou, tá ótimo. Acima de 60, quase ninguém vê. E depende muito se você não tiver um monitor com mais de 60 Hz. Coisas assim. E, galera, o que eu reparei? Repara essa cena do vídeo aqui. E, galera, o que eu reparei? Nosos inimigos estão pegando o ponto. Ah, peraí! Não podemos permitir que eles pegasse o ponto. O que eu reparei? Isso deve ser uma performance alta, Levit. Sabe o que eu reparo, galera? Que, assim, mesmo tendo quedas e tal, você não sente isso. Visualmente, você não sente isso. Eu acompanho muito, por exemplo, também, o site Adrenalina, que eles fazem muito benchmarks com jogos e tal. Aí, por exemplo, mostra o processador que eu tenho, mostra o Ryzen, não sei o quê. Tudo bem, o i7 sobressaindo, esse novo i7 sobressaindo. O Ryzen sobressaindo. Aí, por exemplo, o Ryzen fazendo 170 FPS. Uma ilustração, tá, galera? E o meu fazendo 110. Só que, visualmente, você olhando aqui, ó, você não vê diferença nenhuma. Sabe pra quanto que FPS são bons, galera? É, tipo assim, é bom ter autos, sim, mas, assim, você tem uma cena do jogo que começa a popular de elementos, coisas do cenário. Começa a aparecer mais, é... Mais personagens, quase, eu quase não lembrava a palavra personagem em português. E, assim, você tendo mais elementos, mais personagens do cenário, os seus frames começam a cair. Só que, assim, você acaba não percebendo. Por isso que é bom você ter frames muito altos. Porque se você acaba populando demais o cenário, você não vai perceber. E isso é bom? É. Mas, nessa cena aqui, galera, tipo assim, ele chega até 60 FPS, reduz pra menos de 30, não. Você não percebeu nada. Tipo assim, eu, pelo menos, assisti o vídeo e eu não percebi nada diferente. Então, tá suprindo. O que foi dito? Que a maioria dos gamers se importam com isso. Na verdade, não, galera. Tipo assim, é... Isso aí é uma coisa que eu vou pegar a frase de novo do Ken Thompson. Que ele falou que a maioria dos usuários não estão preocupados com partes internas. Essa coisa de FPS é parte interna de um sistema, de um jogo. Você não tá muito preocupado com isso. Porque, assim, quando você tá jogando, você mal percebe. A não ser que você é competidor e envolve essas coisas tudo. Tanto que, assim, galera, o importante mesmo é jogar. Se você tá jogando, você não tá vendo queda brusca? Você não... nem se importa pra isso. Tanto que eu simulei, eu gravei uma cena aqui em que eu forcei minha placa de vídeo a mostrar uma cena que acaba vendo, assim, colocando em uma situação onde é injogável. Repara essa cena aqui. Olha, pela qualidade do áudio, você acaba... Não jogando, isso fica ruim. Isso, assim, acaba preocupando. Ou quando você tem muitos cortes, assim, de cena, sabe? Você tem muita perda de frames. Aí sim se preocupa. Mas... Por essa situação aqui, não dá. Tanto que eu fiz o seguinte. Pra mostrar se realmente Linux... Ah, numa 1070... É porque não tem uma 1070, nem uma 1060. Mas, galera... Mas por esse exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Se você comprar uma 1070, você vai ter o desempenho de uma 1060. Repara isso aqui. Essa jogatina que eu fiz. Beleza, galera. Vou usar agora o meu joystick, tá? Vou mostrar a questão de FPS. Se é tão importante assim. Bom, primeiro o game aqui vai ser Wonder Boy. Porque, galera, o Wonder Boy não exige tanto processamento, tanto gráfico, quanto de unidade central de processamento. Ou seja, CPU. Ele vai exigir mais a questão de RAM. Tá? O que eu vou mostrar isso pra vocês, assim? Vocês não estão vendo nada travar aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo frame nem nada, mas vocês não estão vendo nada travar aqui, entendeu? Ó, tá tudo de boas aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos trocar de game agora. Bom, novamente. Esse jogo só exige RAM, tá? Ele não exige tanto de processador. Deixei aqui, ó. Meu HyperX aqui, que foi enviado pela GearBest, pra vocês poderem ouvir o áudio, tá? Agora um jogo que exige mais RAM. Agora sim, ele tá exigindo bastante da placa de vídeo, tá? Ó, DeepSilver. It Creates. Unreal. Você vê aí, o motor gráfico dele é Unreal. Autodesk, NVIDIA. Eu posso até o teclado pra colocar o meu HyperX e a tela GearBest mais próximo aqui. Tá vendo? Ele demora já mais pra carregar. Vou pegar um novo aqui, né? Que eu não vou tirar o meu save, pô. Esse jogo é um jogo que eu gosto pra caramba, tá, galera? Principalmente que ele me lembra Mega Man. E pra mim, ele é bem um sucessor de Mega Man. Ai, pula essa parte aqui que me dá antipatia. Passou que eu não aguento ficar esperando, não. Agora vocês viram, assim, uma certa perda de frame. Vou mostrar pra vocês o porquê disso, tá, galera? Não, deixa eu passar essa parte que eu tenho antipatia. Eu ainda não estou com o meu dash habilitado. Essa é uma fase de treinamento, né? Como todo Mega Man faz. Nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Nossa, tá ruim. Tá, beleza. Vocês viram, puderam ver aqui pouca perda de frames, né? Tá, vou deixar agora rodando pra vocês verem. Vou trocar até de game. Esse vídeo aqui vai ficar grande pra caramba, viu? Agora Tomb Raider. Esse aqui é um jogo que exige bastante também. Vocês estão vendo que tá usando bastante. Eu vejo aqui até o menu break começa a acelerar e tal. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vou pegar um continue aqui. Esse é o jogo, como eu já mostrei pra vocês, que na Steam exige muito, né? Então, ó, vou passar aqui. Aqui não adianta que eu não vou estar com aceleração, é... Na verdade, qual é aquele efeito, né, de cabelo, o stress effects. Eu tô fazendo uma jogadinha rápida aqui pra mostrar pra vocês, tá, ó. Honestamente, nem sei pra onde tem. Vai, viado. Viado com a mulher é foda. Só até quero mostrar a questão gráfica mesmo. Ah, é porque eu tenho uma máquina monstro, né? Bom, na hora que eu tava gravando, acabou aqui o meu SD card. Mas eu quero mostrar pra vocês agora, ó, ver a iluminação. Vocês tão vendo um pouco o monitor? Porque eu coloquei muita luz aqui pra vocês verem dentro do meu computador. Ah, mostrar pra vocês aqui, galera, que repara a minha placa de vídeo. Ela é uma Quadro 600. Para pensar, ela nem uma placa de vídeo lá, grande coisa pra jogar. Viram só? A minha placa de vídeo, é por isso que eu deixei aqui aberta, é uma Quadro 600. Quase nenhum gamer gosta disso aqui. E ele entrega. Agora, se uma Quadro 600 entrega, imagina numa 1070. Numa 1060. É lógico que vai entregar, galera, tranquilamente. O problema ali não é driver de vídeo. O problema, a questão é DirectX versus OpenGR, essas coisas. Mas mesmo assim, ó, a única coisa que eu tô vendo. Tô jogando, não tô tendo queda brusca. Eu não vou conseguir, por exemplo, é gravar gameplay. Por exemplo, jogar e gravar ao mesmo tempo. A minha placa de vídeo não aguenta. Aí eu teria que ter alguma coisa melhor pra isso. Mas galera, não, resultados aqui, ó, que eu tô tendo, é que simplesmente dá pra jogar. Pô, se eu tô jogando Tomb Raider, Mad Max, Mice No.9, tá entregando? Como uma 1070 não vai entregar? Você vai ter 20% a menos. Não é por esses motivos, não é por causa da placa de vídeo, tá galera? Então, assim, tentem concentrar mais essa parte, assim, de jogar mesmo. Não é ficar preocupando muito com FPS. Você não compra muito só por causa de FPS. Sabe? Porque, assim, você não se baseia só em FPS. Ah, porque assim, entrega mais FPS, eu vou comprar. Talvez você nem vai usar aquilo. É, por exemplo, como se você contratasse um serviço que você nunca vai usar. Sabe? É isso que você tem que preocupar. Ver de acordo com, inclusive, o seu bolso, se cabe. Dá pra comprar uma 1070, uma 1080? Compra. Não dá. Uma 1060 vai suprir. Você vai sentir alguma dificuldade? Não. Então, meu, compra. Sabe? São argumentos que eu acho fraco pra falar assim, ah, não dá pra jogar no Linux. Dá. Você não vai sentir perda de desempenho nenhuma. Não vai atrapalhar você jogar. É o que eu percebo. Eu já cheguei a jogar com isso aqui online com o pessoal jogando Tomb Raider. Se tiver algum problema, foi por causa da minha internet. Então é isso. Eu só queria debater isso com vocês. Um abraço e falou. Ah, e mais uma coisa. É com essa placa de vídeo que eu tô gravando isso aqui agora, né? E aí E aí É com essa placa de vídeo que eu tô gravando isso aqui agora, né? E aí E aí E aí E aí E aí